E aí meus companheiros, mais uma vez, bem-vindo ao canal Mós Ensinamentos, Topografia e Colchão Civil. O vídeo de hoje é mais ou menos trazer dicas de como arrumar o equipamento topográfico numa maleta, por exemplo, temos aqui uma situação total, eu quero dar a pessoa, por exemplo, se tu queres colocar esse equipamento na mala, nunca, nunca coloque, nunca tranque a ele nos movimentos horizontais, sempre, deixa sempre livre, ok? Tanto na luneta, temos por exemplo, colocar a luneta móvel, nunca tranque para colocar, para conservar o aparelho na maleta com a luneta aí trancada, tá bom? Então, mais ou menos, deixe-a trancado, por exemplo, pode ir à pauta. Tem que deixar essa base móvel, e essa luneta também móvel. Assim, dá facilidade de movimento, deixa aqui. Qualquer movimento bruxo que ele for a ter, ele vai ter mais comodidade, ok? Não se esquece de se inscrever no canal, comentar, dar gosto, caso esteja a gostar dos vídeos, dê uma sugestão de temas. E só assim, continuaremos a fazer vídeos por esse canal, para que todos continuamos a aprender. Força aí! Força aí!